Militares do Corpo de Bombeiros, em parceria com agentes da Prefeitura de Governador Valadares, realizaram a Operação Alerta Verde. São ações de fiscalização e conscientização a respeito da não realização de incêndios em lotes e terrenos baldios na área urbana da cidade. A pauta é boa, tá aqui, pode balançar. Você já ouviu falar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, atraente. Mas o que se vê é o contrário do ditado popular. O mato do lote vizinho é sempre desagradável. Nesse caso, o Código de Postura do Município de Governador Valadares vistoria endereços e notifica o proprietário fora da lei. A Prefeitura tem um sistema de recebimento de denúncias, que é importante a população ficar sabendo, através da ouvidoria ou até mesmo através do telefone da Secretaria Municipal de Obras. Esse, por exemplo, já é um terreno que já foi notificado e já foi autuado pelo município devido ao estado de conservação, de limpeza, e quanto ao fechamento e a construção de passeios também. Militares do Corpo de Bombeiros acompanham as visitas dos servidores públicos e registram em foto para detectar riscos de incêndio. O Corpo de Bombeiros está com um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Valadares de fazer vistorias em lote vago, né? Lote que ainda estão com... se tem presença de muito mato ou não e lotes que pegaram fogo, né? Que a gente teve que combater o incêndio e a gente passa esses dados para a Prefeitura para ela tomar os devidos... fazer os devidos trâmites. Nos últimos três anos, o Corpo de Bombeiros atendeu 228 casos de incêndio em lotes vagos. Em 2020, foram 44 casos. Em 2021, 90 casos. E no ano passado, 2022, foram 94 casos de incêndio em lotes vagos. Alguns deles já tinham sido notificados. Ao notificar, a gente faz uma orientação quanto a não usar o fogo, as queimadas para fazer a limpeza desses terrenos. Mas, infelizmente, em muitos casos, a gente vê que as pessoas batem o mato e o artifício mais fácil seria o fogo, né? E pode acarretar, igual você já viu aí, danos ao patrimônio, tanto público quanto privado também, né? O risco de acidente ainda por cima. Um trabalho de fiscalização e conscientização de moradores sobre não jogar lixo ou entulho em lotes e terrenos baldios é realizado na área urbana do município. Por causa desses problemas, seu marinésio passou um perrengue. Aqui é bem complicado. O pessoal não respeita, joga muito lixo. Animal morto, já peguei um cachorro morto aqui. Inclusive, tive que pagar 30 reais para o cara enterrar ele. O pessoal coloca fogo. Inclusive, já teve um dia que alguém colocou fogo. O calabarito subiu até, quase pega na madeira aqui. Então, é muito complicado. Vem gente da rua de cima jogar lixo aqui. Realmente, é um transtorno muito grande. A equipe percorre a cada dia regiões diferentes da cidade. O itinerário da Operação Alerta Verde é diferente a cada dia. Mas a missão é sempre informar sobre os riscos de queimadas e frear o crescimento desse tipo de ocorrência. A gente tem uma incidência muito grande. Começa a partir do mês de julho. Agosto aumenta muito a incidência de incêndio em lotes vagos. Então, realmente, a gente faz esse trabalho para orientar, cobrar a população com que ela diminua o tamanho dos matos nos lotes vagos para diminuir essa incidência de incêndio que aumenta muito em agosto e vai mais ou menos até novembro, até o período aí que começa a chuva. É, o trabalho de prevenção, né? Mesmo porque é crime, né? Tem a nota aqui. Quem tiver alguma reclamação, o telefone da fiscalização da limpeza urbana é o 33-9-8-4-7-5-3-7-2, que também é um WhatsApp, né? O endereço é na rua Santos Dumont, número 1246, bairro de Lourdes, em governador Valadares. Vale lembrar também que, assim como é feito esse trabalho de prevenção, acho importante também o trabalho de identificação de quem são os proprietários desses lotes vagos, né? Não, Jairão? Tem que falar para o pessoal, murar os lotes. O que chega para a gente aqui de foto e vídeo de lotes vagos aí que geram escorpião, rato eu não vou nem falar, não. Então, assim, tem que ter esse trabalho também de olhar lá quem é o proprietário com as empresas que venderam, né? Com as imobiliárias que venderam os lotes. Saber lá quem foi que comprou, quem pagou, onde é que está? Alguns estão no exterior, mas deve ter um procurador aqui para responder. E lá de vez em quando, gente, dá uma capinada no lote, deixa o lote limpinho. É, ué, para não causar inconveniência para o vizinho. Fica aí a dica, né? Fica a dica. Fica aí a dica.